Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissal de hoje estarei fazendo o Chacrinha Compara. Hoje estaremos comparando o modelo da SD800.4, EVO 4.0 e a DS800X4 da Tarampus. Ambas são da linha da classe D, então são modos dos aplicadores da linha D, né? São ótimos para você estar montando uma caixinha trio, estar fazendo tudo certinho lá. Um triozinho não está muito forte, um triozinho mais fraco. Também você pode estar usando os dois para estar ligando só a corneteira ali, você que tem dois de 12, quatro de 12, de 15, da sua preferência. A SD, ela tem o diferencial que ela remove as laterais para você estar instalando no seu painel de módulo e ficando mais estético e mais pequena, menor que a DS800. Assim ela ocupa ali com um painel de módulo pequeno, tudo. As duas são bons, só alguns diferenciais que tem. As duas tem entrada de dois pares de RCA, para estar mandando ali. E as duas são quatro canais, sendo que depende de quantos homens você vai comprar ali para casar com seu alto-falante, sua forneira, seu Twitter. As duas aqui são de dois homens, então são quatro canais de dois homens e um Brigitte em quatro homens. As duas é cada canal aqui, é canal 1 e 2, canal 3 e 4 para você estar dando level ali, tudo certinho. As duas tem as chaves seletores, para você estar colocando LPF, Full e HPF. Para você estar ali separando o som, se você está fazendo, está mexendo só com o SUV, se você está mexendo só com a corneta ou com o Twitter. Você separa ali tudo certinho. A resposta de frequência da SD seria de 10 Hz até 20.000 kHz em menos 3 dB, a da SD. A da DS, ela vai responder ali de 10 Hz até 22.000 kHz em menos 3 dB, a DS 800. Aí você também tem ali no corte do LPF, a SD ela vai tocar em 80 Hz para baixo, da LPF e no HPF ela vai tocar de 80 Hz para cima. Já a DS ela toca em 90 Hz para baixo do LPF e 90 Hz para cima do HPF. E seria bom para a caixinha trio, como eu já havia dito. Você pode estar vendo na descrição aí, tem alguns modelos de caixas com ela. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho e escreva no comentário o que você achou desse comparativo, se foi bom e instrutivo para você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto